Comirinho Que liga em mim E o marido O guio to o ente o E na roto E ta uem ue a O vilite I ene E o ta ta U te ue a ene E o arido E o to o e o E o E na roto E ta uem ue a E o arido E o arido E o arido E mi tine E o arido 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 Eu vivi em ti, eu te lierei 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 Música